Não abre a porta! Não abre a porta, não! É o Homem do Saco! Ah, não! É isso aí? Valeria! Valeria! Ai, que susto! Sua quinta! Tu por aqui essa hora? O que aconteceu? Ai, tô muito assustada, Valeria. Eu vi o Homem do Saco lá na praça. O Homem do quê? Do Saco! Ah, do Saco lá? Do Saco, Valeria! Mas isso daí é coisa de criança! Não tem nada a ver, né, Gael? Ai, Valeria! Eu também tô com medo, Gael? Ah, não acredito que vocês estão com medo! É sério, Valeria! Aí eu vi com os próprios olhos! Tá, então me dá umas referências aí pra ver se realmente é o Homem do Saco! Ele tinha uma roupa toda preta, assim! Tinha saco bem aqui, assim, né? O saco carregava aqui, não tem jeito! Sim, e ele tinha um saco enorme no rosto! E tinha mais um saco preto pra pegar as crianças, né? Ah, velha história pra criança dormir! Bom, então tá! Já tu tá com tanto medo, assim, eu vou te aliviar, tá? Eu sabia que tu não ia acreditar em mim! Não, Edu! Eu vou te mostrar que tem mesmo o Homem do Saco lá na praça! Até tu, que é adulto, vai ficar assustada! Ele é muito assustador! Ah, então vamos pegar a mesma trilha que tu veio e vamos lá! Tá, velho, vou mostrar! Pra realmente ver que não tem nada de Homem do Saco, né? Eu também! Calma, calma, calma! Então, a gente já fez a trilha lá de casa até a praça, galera! E a gente tá bem pertinho da praça! E aqui eu não tô vendo nenhum velho, nenhum Homem do Saco! Não tem nenhum Homem do Saco aqui, Joaquina! Ai, Valéria! Eu falei! Ele deve estar escondido, nos espionando, querendo nos pegar! Daqui a pouco ele vai aparecer e vai fazer assim... Olha, nos lugares mais sombrios que poderia ter um Homem do Saco... É ali! É ali! E a gente tá vendo que não tem nada! Então, vamos pra praça! Vamos aproveitar que a gente tá aqui! Vamos, fiquem tranquilos! Eu não consigo quase dar um passo! Tu tá nervosa! Calma, não te preocupa! Vamos correndo pra praça! Vamos lá, vamos! Aprove tudo! Não, a gente pode fazer várias brincadeiras enquanto a gente tá aqui, já que a gente perdeu o tempo vindo até aqui! Brincadeira, Valéria! Brincadeira, Valéria! Brincadeira, Florianesa! Calma, Joaquina, relaxa! Eu vim até a praça pra mostrar pra Joaquina que não existe nenhum Homem do Saco, né, galera? Que é conto de criança! De adulto pra criança, né? Não existe Homem do Saco! Ai, Valéria, quando eu não tinha visto, eu também não acreditava! Mas agora que eu vi, eu acredito mesmo! Tu tem que ver, ele é muito sinistro! Ai, tá bom, meu amor! Se a gente ver o Homem do Saco, a gente pega e sai correndo! Ah, espera! O que foi? Joaquina! O que foi, Valéria? Não, meu susto! Calma! O Homem do Saco usava um saco preto na cabeça? Sim! E ele tinha uma sacola amarrada branca no braço? Sim! E ele está vestido todo de preto? Sim, Valéria! E ele carrega um saco preto? Sim, muito grande, muito grande! Ai, 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 ai! Eu acho que agora eu acredito que existe o Homem do Saco e ele está vindo lá atrás! Galera, calma! Calma, calma, calma! Ai, Valéria! Calma, calma! Ajam naturalmente, naturalmente! Olha, continue nos balanços! Vamos lá! E eu? Vamos pro balanço! Calma! Eu vou ficar grudadentíssima! Senão ele vai se assustar! Calma, meus amores! Vai, Gael! Vai pro balanço! Quem vai se assustar a gente que vai se assustar? Olha lá, ele está vindo! Vamos, vamos agir naturalmente! É só um homem que carrega um saco! Fiquem aí, bem bonitinhos! Eu vou tentar agir naturalmente! Isso! Não, não, nem fala com ele! Vão me ignorar como se não estivesse aqui, tá bom? Isso, meus amores! Isso! Que alegria! Ele está vindo ali! Olha! Ele está ali! Ele parou ali! Calma, calma! Está tudo bem! Ele parou ali! Ele está ali bem tranquilo, com o saco dele cheio! O que será que tem dentro daquele saco, hein, galera? Eu estou curiosa! Eu, hein! Ele está vindo! Ele está se aproximando! Tá, não se preocupem! Não se preocupem! Olha! Ele está cada vez mais se aproximando! Vamos lá! Isso! Estão brincando! Bem natural, tá? Isso! Vamos brincar! Como se nada tivesse acontecido! Oh, oh! Ele está vindo! Calma, calma! Calma, calma! Olha isso! Olha isso! Congelem, congelem! Eu não falei que ele ia passar reto! Está tudo bem! Oh, oh! O que será que ele vai fazer? Será que ele vai pegar alguma coisa para a luz? O quê? Pegar coisa? Não, 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 galera! Cara, pode ser muito perigoso! E se ele acorda? Eu acho que tive a criança lá! A gente pode descer! Ai, Gaia! O que é isso? Que pensamento! Eu também estou pensando isso! Vocês estão desconfiados? Estão com medo? Quem sabe a gente vai... Tá, eu vou ali então! Vem! Vem junto! Pé por pé! Pé por pé! Pera aí! Deixa eu ver primeiro se ele está dormindo! Pera! Espera! O saco está aqui! Olha isso! Credo! Shhh! Pera! Pera! O que que tem aqui, galera? O que tem aqui? Parece ser lixo! Pão? Uma corda? Não tem nada demais, galera! Viu, Joaquina? Eu te falei! Coitadinha! Ele está junto! Ah! Pegou o Gael! O homem do saco pegou o Gael! Ai, meu Deus! Não ganhei ele! Solta ele! Solta! Eu te devolvo o lixo! Eu te devolvo o teu saco! Solta ele! Solta! Solta! Mas o que é isso? Eu vi! Vamos! Corre! 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 Corre, Joaquina! Corre, Gael! Vamos para o carro! Vamos para casa! Vamos para casa! Galera, entra, entra, entra! E agora, com certeza, a gente desprestou aquele homem do saco! Deixa eu ver agora! Ah, calma! Agora a gente é tão salvo! A gente está em casa! Está tranquilo! Então, segundo a nossa casa, né, Joaquina? E eu tenho que me redimir! Puxa, Joaquina! Me desculpa! Na verdade, eu nunca tinha visto um homem do saco em toda a minha vida! Eu, Valéria! Quedo! Eu, hein! Bom, ainda bem que passou, né? E nem o Luke estava aqui para nos salvar se ele estivesse vindo atrás da gente! Perdoe! Mas, então, vamos subir! Vamos lá para o terceiro andar, porque lá tem bastante diversão! Ah, então vamos falar! Pode ver a rua e pegar um ar! Vamos lá! Doce, Lara! Agora a gente pode aproveitar a nossa casa, ficar aqui, pegar um ar fresco! Ai, ai! E, Ana, que a lua não está, ela se escondeu lá atrás das nuvens! Puxa, ela estava tão linda! Mas, pelo menos, o ar está bem fresquinho! Ah, e a gente correu demais, né? A gente correu muito para se esconder daquele homem do saco, né? Não, tu viu nem sinal dele por aqui! Não, jamais ele vai aparecer aqui de jeito nenhum, né? Agora a gente está na nossa casa! A galera, quanto a gente correu! Puxa, a gente correu muito daquele do saco! Não, ele quis dizer que a gente correu muito do homem do saco! Mas a gente se deu bem, porque a gente saiu correndo e conseguiu chegar dentro de casa, né? Ai, Valéria, nossa, a gente correu tanto que até me deu uma sede agora! Traz três garrafinhas, porque eu estou muito com... Isso, boa ideia, Jaquina! Traz água para nós! Tá bom, vou lá rapidinho! Com gás a minha! Sem gás! Isso, 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 vai logo! Tá, vai logo! Gael, olha só! A Jaquina tinha toda a razão! Realmente existia o homem do saco! E a gente correu tanto! Credo, eu nem acredito! Eu nem acredito mesmo, Gael! Olha quem está ali no meio da nossa rua! É o homem do saco! É o homem do saco! Ele está vindo para cá! Será que ele viu, nos perseguiu até aqui, Gael? Mas peraí, será que é só uma pessoa normal botando coisa no lixo? Não, está ficando sério, porque ele veio até na frente da nossa casa! Que estranho, o que será que ele quer por aqui? A Joaquina está lá embaixo! A Joaquina está lá embaixo e ele está se aproximando... A gente tem que ir para lá! Calma, espera, ele está se aproximando! Ele vai entrar! Ele vai entrar dentro de casa! Gael, corre! A Joaquina está correndo perigo! Ela está lá embaixo, vai! Joaquina, não abre a porta! Não abre a porta, não! O homem do saco! Ah, não!